Era bem tarde Nem lá no fim de todo tarde que existe Vesti a roupa de sair, de ser triste E fui em busca de você Sei que não há Qualquer sentido em perseguir uma estrela Mas há quem fique bem feliz só em vê-la Sou eu quem ama e sei porquê Segui sozinho Que ser sozinho é condição de ser triste A salvação de todo cego consiste Em crer num sol que não verá Sei que é bem tarde Mas guardo em mim essa esperança bonita Eu sou o cego que na luz acredita O sol um dia brilhará E fui em busca de você Sou eu quem ama e sei porquê Segui sozinho Que ser sozinho é condição de ser triste A salvação de todo cego A salvação de todo cego consiste A salvação de todo cego consiste Era a salvação de todo cego 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 Era a salvação de todo cego